Street League rapaziada, tamo aqui na área pra fazer mais uma transmissãozinha pra vocês Dessa vez em Tóquio essa etapa rapaziada, vamos começar aqui pelas mulheres Vamos ver como que tá a volta delas rapaziada Muito importante dizer que ó, tô fazendo uma maratona de todos esses campeonatos Então se você não quiser perder, é necessário que você esteja inscrito Então já desce aqui e se inscreva pra mais conteúdos Já começou a Funa Nakayama ali com o Bird Back pesado Vamos ver como que tá o rolê feminino rapaziada Essa pichinha do Japão é da hora né mano Caraca, aquele crucão foi sinistro tá Tá, mas uma coisa eu quero hein Eu quero ver um crucão de front da Funa Nakayama nesse corrimão que ela acabou de mandar crux de back Ah Lixou na amarela, se perturbou na lixa, mas de boa Pô, errou o ganha-pão véi Caraca, parece que ela é pequenininha né rapaziada Ela é pequenininha né Calma lá, vai ter a segunda volta pra você mandar Ó, vai começar a sessão de bocejo aqui, fica vendo tá Eu tô de boa Tranquilo, não tô com sono Começo a gravar, bate o sono 3.0 A Nikon tá patrocinando de novo, eu acho que no Japão sempre a Nikon patrocina né rapaziada Eu não lembro agora Ô, a Oda tá tendo uns resultados muito bons ultimamente cara Next Games Não lembro se na etapa anterior do Street League ela medalhou também Mas ela tá tendo uns resultados deveros interessantes Quero ver como que a raíssa vai se sair nesse campeonato rapaziada E ó, já vou adiantando cara A Chloe Uai mano Putz, vai perder um tempo do caramba Mas ó, já vou adiantando A Chloe Ela tá vindo numa onda rapaziada que Se a raíssa não cuidar é capaz dela perder pra Chloe tá Inclusive eu fiz um vídeo aqui Falando de como a raíssa pode ser prejudicada Então corre lá e assiste esse vídeo Porque vai explicar muita coisa pra vocês rapaziada Aí ó, próxima é a Chloe Eu quero ver a volta dela Caraca, dá uma nota logo velho Demora 3.3 ponto Aqui é jogo rápido velho, não fico enrolando não Aí ó, chegou a hora da Chloe rapaziada Chegou a hora da Chloe Vamos ver como que tá o nível dela Assim como eu falei Ela tem passado ali por um período de evolução muito bom É rapaziada Então É um desafio gigantesco Ó É um desafio gigantesco É que tá chegando pras outras meninas Inclusive pra raíssa rapaziada Inclusive pra raíssa Riozinho Pô, linha dela Olha só como que já tá melhorando a consistência Da linha dela rapaziada Ela tá ganhando mais força Tá ganhando mais precisão Olha como as tricks dela tá mais no pé Cara, eu jurei que ela vai mandar um flip nose Caraca velho Olha a linha dela rapaziada Que da hora Que linhazinha da hora mano Sente flipinho Toma Mano Tá com muita precisão rapaziada O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo velho Já comenta aqui embaixo O que vocês acharam da linha da Chloe Comenta aqui Mano Tá muito Certeirinho Tá ligado? Olha lá Que da hora mano Pra começar a linha E eu vou falar uma coisa pra vocês A constância dela Mudou de um jeito gigantesco rapaziada Comparado aos outros campeonatos Eu tô ligado que skate É Ele é bem de Do dia mesmo né mano Eu acho que é que nem Tipo assim De jogar bola Tem dia que o cara tá no dia dele E tem dia que não tá Tem dia que a Chloe tá no dia dela E tem dia que não tá Olha 7.2 velho Uma nota muito boa pra linha Outra que tá se destacando É a Ross A Ross veio aqui no Brasil Tava Tava lá no Rio No campeonato da Red Bull Eu acho que ela só tem Essa peita aí mano Na boa Acho que todos os dias Que Eu vi ela andando lá Ela tava andando com essa peita Na moral Putz agora os cara colocou Um monte de propaganda Pô Mó pai aí Você vai parar no meio Do campeonato Pra mostrar propaganda Tá de brincadeira Pai já tem um adblock Pra evitar propaganda Pra vocês Agora eu vou ter que lidar Com propaganda aqui Que os cara já colocam na edição É rapaziada Isso daí eu só consigo Pular desse jeito aí mesmo Pô Anistia tá correndo sem Sem capacete mano Caraca A Ross tem 23 anos já De idade rapaziada Nem parece né mano Fifinho Tá bem concentrada hein rapaziada Essa pista que eles fizeram Tá muito boa cara Eu gostei do flow delas Gostei dos obstáculos Não são obstáculos difíceis Pras meninas Até pros homens Dá pra Eu acho que a gente vai ver Muita coisa E falando em homens Eu acho que o O O O Gustavo Ribeiro não vai correr esse né Porque eu vi lá que ele postou Que ele Abriu uma vaga lá pro Pra aquele carinha lá do Acho que o Ikida Alguma coisa Eu acho que Se eu não me engano Aquele Japinha que ele Que ele liberou a vaga rapaziada Ganhou tampa né E o cara tem Eu vi a voltinha dele lá no Damn A M mano E velho Pensa num guri que tá correndo Que nem louco Tá com uma Tá com uma nota muito Tá com uma nota não Desculpa Tá com uma Constância muito boa Aquele guri Na moral Tudo que o Japão Acho que Consegue Tenta Automatizar Velho Tipo assim Profissionalizar E deixar uma coisa Pra que eles consigam Evoluir Eles Eles investem Mano E não tá sendo diferente Agora com o skate Velho No Japão Os caras tão investindo Pesado Eu vi um videozinho De um guri lá Que o guri Andava Andava de skate Aí tinha uma roldana No teto Aí ele segurava uma corda Que tava presa nessa roldana E aí ele ia tentar Um fibo de front No corrimão E E ele perdia o medo Sabe Então pô É uma das coisas Que Que nos Deixa bem Bem pensando assim Falar Caraca Os caras tão investindo E por isso Tá tendo um resultado Muito bom Nossa pai Pô Na moral É que eu falo Velho Já falei em alguns vídeos Já falei lá no videozinho Da Raíssa lá Que eu fiz Falando de como ela Pode ser prejudicada Acho que falei assim É Que tipo assim A Momiji Ela tá com uma Ela tem manobra cabreira Tá ligado Ela só precisa ter Uma constância Mano Na linha dela Se ela tiver uma constância Na linha E no best trick Rapaziada Pô Pras outras skatistas Vai ser bem difícil Alcançar ela Porque ela Ela não é ruim Velho Ela tem manobra cabreira Tá ligado Pô Uma linha dessa Daí Que ela tá mandando Se ela acertasse Essa linha dela No mínimo Oito Ela ia pegar No mínimo Ela tem esse troço Na base Salad Ó Raíssinha Ó Lembrando aí rapaziada Não deixe de se inscrever Aqui no canal Porque eu vou tá fazendo Mais vídeos como esse aqui De todos os campeonatos Que acontecem pelo mundo Então se você não quiser perder É Esses campeonatos Já desce aqui E se inscreve agora Beleza? Não Deixa a Raíssa acabar de 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 correr Aí a gente vai Olha só Deixa ela acabar de correr Aí você se inscreve Mas pra você não perder É necessário que você seja inscrito Rapaziada Tô trazendo muito conteúdo Inclusive Pra quem não pegou o começo Aí ó Olha só mano Que da hora Velho Nossa grande Reverse Primeira vez que eu vi Ela colocando uma linha Style Tá com flowzinho legal Olha É uma grande Tem uma grande possibilidade Ah não vai dar tempo De mandar Manobra final dela O que será que ela vai mandar Mano? Mano acho que vai pegar uns 8 Se pá pega uns 8 Ou 7,5 Não acho que 7,5 7,5 esse pá Mas enfim rapaziada É necessário que você Se inscreva no canal Porque eu tô trazendo muito conteúdo Inclusive conteúdos exclusivos Ali falando da Raíssa Acabei de produzir um vídeo aqui pro canal Falando de como a Raíssa Ela pode ser prejudicada nos campeonatos O que que vai acontecer Se ela deixar de fazer Aqueles tópicos que eu apresentei no vídeo Então se você quiser ficar por dentro disso aí E quiser saber Já corre lá E É Acessa Beleza? 6,8 Na nota dela rapaziada O que que vocês acharam? 6,8 6,8 6,8 6,8 Raíssa Leal Tá Agora vamos pra parte da linha Da segunda linha rapaziada Agora quem não teve A oportunidade de voltar uma linha boa Na primeira volta Vai tentar acertar agora na segunda E a pergunta que não quer calar é Raíssa Leal Vencerá pela sexta vez? Aí vai começar Segunda voltinha Bora Furanakayama 18 anos de idade Correndo de capacete Tá bom Meu amigo disse que ela tem uma mania Com o braço assim De quando ela tava aprendendo É Olha velho Rapidão rapaziada Se liga só Eu quero fazer uma pausa aqui Rapidão só pra explicar um negócio pra vocês Ó Caramba Pera aí Foca no braço dela Olha como que ela vai fazer Jogou pra frente Olha o braço Os dois braços Viu isso aqui? Isso aqui rapaziada Quando ela tava começando a andar de skate Um professor de skate Que ajudava ela Tá ligado? Então tipo assim Ela tem essa mania De jogar as duas mãos pra frente Porque quando ela ia tentar uma coisa O professor segurava as duas mãos Então ela tem essa mania hoje De jogar os braços pra frente Por causa disso Olha lá Toda manobra que ela vai mandar Ela joga as duas mãozinhas pra frente Porque ela tá acostumada com isso Sabe rapaziada? Então Fica aí mais uma vez É Olha só que ousada Fica aí então mais uma vez É Aquele comentário que eu disse Que o Japão tá investindo pesado No No Nos skatistas Tá? Contratando professor Pra ficar lá Quase 24 horas por dia Na 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 pista Dando aula pra 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 nova geração Velho Um exemplo tá aí Um videozinho lá Que viralizou Do japonesinho segurando a cordinha Com a roldana Tentando a trick Aí mais uma vez Olha lá A maniazinha dela lá De jogar os braços pra frente Então mano É isso aí que tá acontecendo Olha lá E esse corremão é embaçado Eu acho que eu não mando Né um rock nele Ah Se eu forçar Eu não mando Só que putz velho Ao mesmo tempo Que eu tô novo Eu tô velho Porque pô Tô com 25 anos Tô com medo De mandar muita coisa Uma vez ela consegue melhorar a linha dela Ó Smithinho Putz eu gosto de Smithinho Velho Rapaziada Eu tô me lembrando aqui Tô vendo ali a lotação do estágio E até que tá da hora E até que tá da hora Só que cara Eu não sei se Vocês vão lembrar Daquela etapa que aconteceu Lá em Kansas Lá no Kansas E Cara Eu lembro que tava lotado Rapaziada Quando Tipo Luan Acho que foi 2015 2014 Mais ou menos Nessa época aí Que o Luan tava participando E Tava lotado de gente Mano Na moral Era Muito Mas Muito mais Espectador Velho A plateia era muito Era muito maior Velho Do que é agora Tipo Pelo menos Nessa edição Posso tá errado Mas É que ficou marcado Não sei se foi o rolé Ou se foi Tipo A quantidade de pessoas Vibrando Tipo assim Você queria porque Queria tá lá naquela vibe Mano Naquele momento Eu acho que foi uma das vibes Mais da hora Do Do Street League É eu acho que era isso mesmo Que eu queria falar Tá ligado A vibe do Street League Naquela Naquele ano Foi sinistra Velho Foi uma das melhores Várias vibes que teve Ó Da hora Caraca Ela tem esse fifth Nesse corrimão Velho Tão cravado Que pra ela mandar Fifth ali E mandar um kick Encaixar outro fifth No corrimão Ela consegue Que é como se não fosse nada Ah Chloe Beleza Beleza Já riscou Já riscou Tá liderando Pelo menos Ela tem perfil de surfista Né rapaziada Ela tem perfil de surfista né rapaziada Olha lá mano Olha como que tá bem precisa As manobras dela Vamos ver se a volta da Rose agora ela consegue dar uma melhorada Se não me engano Se não me engano Na volta passada ela acertou tudo né rapaziada Não errou uma Se não me engano Fifi Ela parece filha do Shane mano Começa a notar a expressão facial rapaziada Lembra muito Shane Ai É foi essa daí Que ela tentou E errou Vai lá Vai lá Vai lá Puts Ela demorou demais pra ir rapaziada Porque se ela Se ela não tivesse demorado tanto pra ir Dava pra ela acertar Essa última aí Antes de acabar o tempo E ainda ter voltado mais uma Ai quem sabe Essa nota de 6.0 De 6 6 cravado Desce uma melhorada Olha o Rabelo ali Rabelo acho que não passou pro final Lucas Cabelo Saladizinho Riozeiro subindo Agora vai em direção Ao palquinho Com despenquinho Na ladeirinha Toma Por favor Não erra a sua linha Quero ver Qual vai ser a sua nota Acerta Por favor Calma lá Erra não Ae boa Ae boa Vai mais rápido Já dava pra ter mandado Outro 50 ali Mano aqui eu acho que falta mais pra essas meninas É um pouco mais de aproveitamento de pista Velho Ah boa Boa Vem os 8 aí rapaziada Vem os 8 Mas tipo assim O que eu acho que falta um pouquinho pras meninas Que é até um diferencial da raíça É um aproveitamento melhor da pista Cara Porque pô Tipo assim Você já saiu Tenta já Colocar outro obstáculo na bota Tá ligado Um que eu acho que aproveita muito a pista É o Jim U Tá ligado Pô O Jim U Até na rampa que aparece na frente dele Ele não manda uma manobra Tá ligado Sai do caixote Vai Vai ter um espaço bom no solo Ele Antes de chegar no obstáculo Ele manda uma manobra no solo Chegou no obstáculo Ele manda outra manobra no obstáculo Sai do obstáculo Manda uma no solo Chegou na rampa Manda uma na rampa Tá ligado Pô É somatório de manobras né mano Somatório de acertos Então quanto mais você mandar Ó Tá Achei justo Achei justo Mas confesso que eu tava esperando o 8 Que bebida que é essa Que ele tá tomando Parece um chá De pêssego Vai lá Mano Olha só Que cabreiro A etapa agora Da Da skatistas feminina Do street league Tá só Com Meninas mais jovens Velho É Acho que a Pamela participou Só não consigo É Só não conseguiu Acho que Passar né Eu não sei se a Gabi Participou rapaziada Porque eu tô pegando aqui Da metade ó Então o A rodada de nocaute Eu não assisti não Fibleta Esse fibro de front dela Mano Tá muito bonito Velho Ó Raíssa Ela vai ter que acertar Uma linhazinha Inteira ali Pra Alcançar 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 O pessoal Caraca Tá estalha Esse nosso grande Reverso Tá muito estalha Mano Olhezinho subindo Ah Não vai dar tempo De novo Mano Três Dois Um Deu tempo Ah Boa Boa Vamos ver Agora Qual vai ser a nota Talvez 7,5 8 7,5 É Eu acho que Pra segunda Pelo menos ela passa Tô torcendo que passe a nichia Mas Vamos ver se valeu Esse 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 Midback E É Vamos ver se Porque mano Tipo assim Esse fibro de front Mano Foi muito extenso Então eu acho que vai dar Um pontinho a mais Ali pra ela 6,6 Não contou de novo Velho Tá precisando Uma leitura melhor Eu acho Mano Ou pegar uma velocidade Um pouquinho a mais Ali Velho Ela tá sendo prejudicada Nessa linha Porque ela não tá conseguindo Voltar esses Midback Rapaziada Tipo No tempo Porque ela tá acertando Quero ver ela Indo pro outro lado Da pista Quero ver ela Mandando a manobra Ué Acabou É Acabou Agora acho que vai começar O best trick Rapaziada Então Eu vou voltar com vocês Com outro vídeo Aqui Beleza E ó rapaziada Não esquece de se inscrever No canal Porque toda semana Eu tô postando conteúdo Semanal E vou reagir A todos os campeonatos Que rolar aí de skate No mundo inteiro Então se você não quiser perder Já desce aqui E se inscreve Que eu tô produzindo Um conteúdo muito maneiro Aqui com o pessoal Então pra você Não ficar por fora De tudo que acontece No mundo do skate Já desce aqui Se inscreve E vem fazer parte Dessa nação Que tá crescendo A cada vez mais Beleza Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui